Uma notícia muito boa está circulando e intrigando a comunidade científica. Trata-se de uma mulher aí na casa dos seus 60 anos que sem tratamento algum há mais de 10 anos está indetectável e não apresenta mais nenhum anticorpo para o HIV. Vamos entender juntos este caso curioso hoje? Pois bem, fique comigo até o final que eu garanto que esse conteúdo vai trazer novas perspectivas para a sua vida. Fala aí galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Galera, antes de ir lá para o conteúdo eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal e ativar as notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo aqui do meu canal. Aqui eu falo sobre saúde, qualidade de vida, bem como para as pessoas que convivem com o HIV. Então, bora lá para o conteúdo? O caso é, é uma mulher da Argentina, portanto argentina, que lá mais ou menos em 1996 ela estava com alguns sintomas, uma visão turva e algumas outras coisas e tasmas. Então ela foi procurar ajuda e lá ela descobriu que estava com toxoplasmose e acabou descobrindo também que estava convivendo com o HIV. Posto tudo isso, galera, ela já iniciou o tratamento e ela começou a ficar indetectável já no ano seguinte. Porém, o que acontece? O efeito adverso da medicação daquela época, né? Os efeitos colaterais começou a aparecer bastante vezes para ela e por diversas vezes ela trocou o esquema medicamentoso. O que mais incomodava ela era a lipodistrofia. Inclusive, tem conteúdo aqui no canal falando sobre a lipodistrofia. Bom, chegou tudo isso, ela em 2007, mais ou menos, ela interrompeu o tratamento de vez para o HIV por conta dessa situação adversa que muito incomodava ela. Eu quero deixar registrado aqui que é a pior estratégia do mundo. Portanto, não interrompa de forma alguma o seu tratamento medicamentoso para HIV e AIDS. Fale sempre com o seu infectologista, procure melhorar a sua alimentação, bem como iniciar aí um programa de atividade física. Combinado, galera? Em 2013, galera, os cientistas, os médicos, o médico que estava acompanhando ela, as pessoas que estavam acompanhando o caso dela de perto, submeteram ela a três testes. Dois eram para anticorpos e um era para DNA do HIV. Ou seja, eles queriam identificar se estava acontecendo algum desses fenômenos lá no interior do organismo dela. E eles ficaram pasmos. Por quê? Todos os resultados deram negativo. E aí eles começaram a considerar com muito mais propriedade a hipótese de que ela, sim, de fato, de forma, sim, espontânea, teria sido curada do HIV. Tendo isso em mente, lá em 2015 e também em 2017, algumas clínicas lá estadunidense convidaram ela para que ela fosse submetida a alguns testes que incluía aí também biópsia, exames de sangue, enfim. Essa biópsia, galera, essas biópsias, melhor dizendo, eram feitas em santuários. Se você não sabe o que é santuário, você está perdido aqui no meu canal, você não está inscrito no meu canal e você também não está com as notificações ativadas. Então não perca tempo, porque eu já falei sobre este conteúdo aqui. Mas eu vou dar um panorama para vocês. Santuários são lugares ou locais nos quais o DNA ou o HIV se esconde e a medicação não consegue atuar. Então esses locais são testículos, ovários, intestino e também no encéfalo. E os resultados, galera, surpreenderam. Por quê? Não foi encontrado nenhum RNA, não foi encontrado nenhum RNA do HIV. E isso surpreende por quê? Pessoas que convivem com o HIV e fazem o tratamento, o RNA é identificado nesse tipo de exame. E também, galerinha, não foi encontrado nenhum DNA do HIV no intestino. E isso, galera, é surpreendente. Isso quebra a cabeça, isso explode a cabeça dos cientistas. E outra coisa também que deixou eles muito espantados foi a relação entre CD4 e CD8, que eu também já falei aqui no canal o que é o CD4. E a célula CD8, só para a gente poder dar um panorama aqui, ela é responsável por identificar e matar as células que estão... O CD4, né, que está infectado com HIV. Portanto, quando a pessoa não faz o tratamento, a relação entre CD4 e CD8 é muito grande. No caso dela, estava quase que iguais. Não iguais, né, estava bem balanceada. Tanto é que nos exames que se tem dela, não foi divulgada, né, mas estava na matéria, que é do ano passado, 2020, ela estava com mais de 500 cópias de CD4. Ou seja, muito bom, sem tratamento algum. E também ela não tinha a presença do RNA e também nem a presença do DNA do HIV no organismo dela. Isso surpreende bastante, porque mesmo nos casos do paciente de Berlim e também no paciente de Londres, que eu também já tenho conteúdo aqui no canal, são indivíduos que foram curados do HIV por transplante de medula óssea para tratar umas outras coisas. E o transplante... A medula que eles receberam era a medula de indivíduos que tinham uma deficiência na proteína CCR5, que ela facilita... Ela é responsável pela entrada do HIV na célula. Então, quando a pessoa tem uma mutação, uma deficiência nessa proteína, a pessoa é meio que imune ao HIV. Então, mesmo nesses casos de cura do HIV documentado e reconhecido pela comunidade científica, eles apresentavam ainda não resquícios, mas anticorpos, melhor dizendo, para o HIV. E ela nem isso apresenta. Ou seja, se é uma pessoa que nunca teve contato com o HIV e que, portanto, não teve, não tem HIV, não convive com HIV nem com AIDS, essa pessoa não vai apresentar anticorpos para o HIV. Ela estava nessa mesma situação. Ou seja, ela estava equiparada a uma pessoa que não convive com HIV. Apesar de muito surpreendente e também tem que se comemorar bastante, os cientistas trazem os pés para o chão. Por quê? Porque o caso dela não dá para documentar e entender como que isso aconteceu para poder reproduzir em grande escala. Ou seja, ainda hoje, a melhor forma de ter a sua cura para o HIV ou a sua cura funcional é manter-se fiel na sua rotina de medicamentos que combatem o HIV, ter uma melhor alimentação e também acrescentar uma rotina de atividade física, porque isso vai te auxiliar e muito no combate dos efeitos, dos possíveis efeitos adversos que o tratamento e que também o vírus pode trazer à sua vida. Combinado? Galera, eu espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. Foi feito com muito amor e carinho. Curta, comenta, compartilha. Qualquer coisa que você queira dizer aí para mim, sugestão de novos temas, perguntas, elogios, deixe o seu joinha, porque isso ajuda bastante a mim e o YouTube reconhece que é um conteúdo de valor e começa a apresentar para mais pessoas. E quanto mais pessoas estiverem vendo, conhecendo mais sobre HIV e AIDS, melhor vai ser. Porque vai ser menor o preconceito e menor o estigma acerca do tema. Combinado? É como eu sempre digo, galera, no brain, no gain. Meu nome é Michel Dias e... É nessa que eu vou.